Caminhão tomba e deixa duas pessoas mortas no último domingo 12. Um homem e uma mulher morreram no último domingo 12, em um acidente na SP-215 entre São Roque da Fartura e Vargem Grande do Sul, a menos de 70 quilômetros de Poços de Caldas. O motorista de um caminhão carregado de sabão em pó e uma mulher, que era passageira, ficaram presos às ferragens. As vítimas foram resgatadas pelo corpo de bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 21 da rodovia que liga São Roque da Fartura à Vargem Grande do Sul, local conhecido por ter alto índice de acidentes. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. E aí E aí Obrigado.